salve galerinha todo mundo tranquilo continuando com a nossa série sobre crack hoje a gente vai se compactar perdão a gente vai instalar um programa chamado aced pro da sony tá eu tenho que se compactar primeiro aqui então quem não sabe fazer esse procedimento dá um pulo no canal aí que nós temos a subiu sobre o irá como funciona tá então eu tenho aqui ele agora descompactado bom tem um programa aqui e bom que acontece o seguinte a bom eu vou ensinar primeiro aqui enquanto eu falo sobre o cara pra vocês a vida de regra é cada cara que tem uma maneira diferente de ser feito né sua equipe falar do crack é uma falha no sistema não fala no programa que o pessoal achou para conseguir explorar e burlar a verificação da licença né então o que acontece que nós temos que fazer basicamente é o normalmente com os jeans o craque vem com um leia-me né até fazer a piadinha de ler meu brilho é ele obrigou porque você essa maneira aqui de fazer o crack é bem diferente do normal eu tenho uma complexidade um pouco alta tá então acontece que basicamente nós vamos fazer é seguir o leia-me dele mas como é um pouquinho complexo eu quero mostrar para vocês como é que faz inclusive vocês podem ter isso como noção para outros craques que esse queijinho aqui gera as senhas para inúmeros craques é um dos programas diferentes aliás tá então enquanto instala aqui né eu vou dar uma lida aqui rápida com vocês mas eu vou passar passo a passo a gente vai colar o queijinho para a pasta vai executar ele como administrador tá vai selecionar o programa que a gente quer e aí a gente vai gerar um serial tem que clicar em gerar só que ele já ele já abre com outro programa como o nosso é o primeiro padrão dele é eu tenho que clicar em gerar primeiro depois a gente pega faz o pet na pasta certa né o interesse logo logo na frente e aí a gente pode colar o serial no programa que vai ter que abrir para começar a usar então é a nossa licença tá vai vai marcar para registrar com outro computador vai preencher as procurador que tem lá e vai avançar e tal no final é e vai poder passar um arquivo zinho se vocês quiserem esse arquivo é importante pode ser apagado quando terminar procedimento no final a gente cola a chave de ativação que é como se fosse um outro queijinho mas que tem uma interação integração e com o programa tá pra poder concluir tão bom eu acho que já terminou aqui já assim vamos começar com esse procedimento né então o queijinho está aqui eu vou dar um control c aqui pra vocês e vamos lá na pasta do programa tá ele vai estar aqui no x86 sim aqui os programas x86 tem que tá em uma dessas duas aqui né ele não é agora eu vou copiar o programa aqui pra dentro ele vai pedir permissão e não pediu agora sim o que tem a gravidade do pessoal é só uma gravidade na hora de um disco magnético por isso que é bem devagar tá com ela aqui dentro eu vou clicar em botão direito pra ver como administrador certo nós estamos aqui vou selecionar o esse de set agora e vou clicar em gerar ele tem a musiquinha tá eu vou clicar em selecionar aqui né clicar aqui em cima pra poder selecionar o programa que eu quero tá vendo tanto que ele aquele craqueiro então esse de processo que eu quero e clique em gerar com isso aqui agora é eu venho agora fazer o pet tá deixa eu tirar essa música para atrapalhar a gente né agora vou fazer o pet depois eu posso abrir o programa então vamos lá que que é o pet tá aqui ó pet é é um procedimento que o programa faz e ele vai me abrir aqui uma janelinha quatro até agora a seção de pastas né é eu vim aqui no meu computador ser dois pontos aqui é aqui o programa 686 esse de pro e nessa passa aqui né sony esse de pro tá tem que ser esse de próprio só isso é importante você vem aceita e ele vai fazer o pet ó se vocês não abrirem como administrador vai dar pau se vocês põem a pasta errada vai dar pau se vocês selecionarem o programa errado vai dar pau e se não fizer isso aqui a não funciona tá agora inclusive importante também agora não clicar mais em gerar viu pessoal tá agora que eu fiz isso que eu fiz o pet eu posso vir aqui abrir o programa né ele vai impedir o serial eu vou dar o control V lá que eu já tinha copiado né eu acho que isso tá errado tá faltando um caractere não tá não seguinte registrar de outro computador como ele disse tá tudo aqui pessoal é aí clique neste colo serial registrar de outro computador tem que avançar preenche tudo isso aqui como vocês quiserem marca caixinha salva onde você quiser que depois pode apagar e avançar então vamos fazer isso agora é o seguinte seleciona como pode prestar como vocês quiserem vocês estão vendo aí que como eu quero só a última caixa tem que ser marcada seguinte salva onde eu quiser inclusive já tem salva aqui que eu já tinha saído antes posso substituir seguinte aí agora ele pede pra vocês esse código aqui de baixo que é a chave de autenticação né ativação dou o control V e finaliza pronto o programa está instalado e está clackeado esse crack foi bem diferente dos de outros né que a gente só cola o executável ou que só dá um serial key pra gente né bem diferente então tá aí o programa está instalado é isso era isso esse era o foco do desse vídeo de hoje né e para quem precisa também do e-site pro tá aí também de brinde né vamos assim obviamente tá aí então pessoal é espero ter ajudado vocês e até a próxima bom galerinha ficamos com mais um vídeo aqui se vocês gostaram do vídeo não se esqueçam de se inscrever no canal ativa o sinozinho de notificação para estar recebendo sempre nossos vídeos novos se você gostou do vídeo pode deixar um like para a gente se você não gostou seja qual foi o motivo pode deixar um dislike independente dos motivos deixa um comentário aí para a gente sobre o que foi bom ou ruim nós temos aí embaixo na descrição do vídeo as nossas redes sociais que vocês podem estar seguindo aí e também o nosso site com todos os tutoriais escritos para vocês poderem fazer download do pdf então vocês podem usar todo o material do site como quiserem tá é tudo livre tudo gratuito podem fazer download podem compartilhar com os amigos podem usar como quiser e até a próxima pessoal